A polícia civil chegou até a droga através de informações repassadas por denúncias anônimas. No galão escondido em meio ao matagal próximo aos bairros São Miguel e aeroporto, estavam escondidos 44 tabletes de maconha. Após pesada, a droga totalizou quase 27,5 kg. Agora a investigação da polícia civil trabalha para encontrar o proprietário da droga e apurar sua origem. Os 44 tabletes de maconha foram apreendidos através do trabalho de investigação aqui da polícia civil. Nós vamos conversar agora com o delegado adjunto aqui da 19ª SDP, doutor Ricardo Moraes, que vai falar como é que foi realizado esse trabalho, doutor. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da TV Beltrão. Nós, na equipe de investigação aqui da polícia civil de Francisco Beltrão, já estamos fazendo levantamento, fazendo os trabalhos de inteligência, visando apurar questões relacionadas a suspeitos de tráfico aqui na nossa cidade, bem como também suspeitos de outros crimes, principalmente crimes patrimoniais, como furtos, roubos. Então nós já temos um trabalho pretérito de investigação, visando apurar quem seriam os suspeitos que estariam cometendo tais delitos em cada região aqui da nossa cidade. Ontem, já com base em algumas informações, também recebemos uma denúncia que corroborava essa investigação e por isso nos deslocamos. O investigador Ramão e outros investigadores aqui do setor de investigação se deslocou até esse... era o Matagal, entre os bairros Aeroporto e São Miguel, onde foi localizado no interior do mato, dentro do mato, um galão, desses usados para transporte de combustível, com 44 tabletes. Ao todo, depois de pesado aqui na delegacia, resultou 27 quilos, 430 de maconha. Então, uma apreensão significativa que, com certeza, essa droga seria distribuída aqui pela cidade, faria mal a inúmeras famílias de beltronenses. Então, acredito que foi uma resposta satisfatória nesse primeiro momento e agora as investigações continuam, principalmente para conseguir ligar o suspeito, o autor, a essa droga, que é a nossa pretensão, claro, primeiro é tirar a droga de circulação, mas também que o autor, o responsável, responda para os seus atos perante a justiça. O senhor falava bastante também do auxílio da população, né, ajudando com informações até o trabalho de investigação ser concluído. Exatamente. A população de bem a gente sempre convoca, sempre conclama, que nos ajude nesse trabalho, que a gente tem uma parceria muito boa com a polícia militar e contamos também com essa parceria com a população, que é quem tem sempre um contato, que está sempre presente nas ruas. Então, se começar a perceber alguma manifestação estranha na casa do vizinho, ou então, igual nesse caso específico, no Matagal, que começa a ter uma movimentação meio suspeita, que nos informe, que ligue no 190, que ligue no 197, faça essa denúncia, que nós estamos apurando, estamos fazendo todas as diligências possíveis para conseguir fazer com que a nossa cidade seja cada vez mais uma cidade tranquila, que tenha uma boa qualidade de vida. Obrigado, doutor. E, portanto, Deli, é informação importante, né, uma grande quantidade, quase 30 quilos de maconha prendidos aqui em Francisco Beltrão nesta terça-feira. Entretendo. Música